Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui na casa da Timaria, aqui na roça, vim visitar ela. Vou estar mostrando um pouquinho da roça aqui pra vocês, na casa dela, tá? Estou aqui, bem atrás aqui, ó. Tem um jardim dela aqui cheio de plantas, cheio de flores aqui. Estão lindos. Vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Bom, é feriado de carnaval, né? A gente veio pra dar uma voltinha, passear um pouco, sair um pouco da rotina da cidade. Então a gente veio um pouquinho passear aqui na casa da tia. Vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês as plantinhas dela. Tchau, 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 tchau. Aqui tem uma barraquinha armada. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma fruta Eu vi, foi só aqui na Timaria Eu não lembro de ter visto essa fruta em outro lugar, não Eu perguntei, minha tia, eu achei que era o cacau Mas não é cacau, é parecido com cacau, né? Mas não é cacau, chama morumbu aqui na nossa região Parece que ela falou que ela tem uma castanha dentro Eu não sei se ela tem um pozinho assim dentro Mas ela falou que é tipo como se não tivesse uma castanha Olha, tá cheinho aqui, olha o tanto que tem Parece muito um cacau, né? Eu não sei se é uma espécie de remédio Se esse morumbu serve pra remédio Mas ela falou que tem uma castanha dentro Aqui tem outro Pessoal, esse aqui é a Timaria, tô na casa dela Minha tia, essa do lado é a Claire Tia, dá um oi aí Olá, nossa, tá lá A Claire A tia tá aqui arrumando um frango aqui Galinha caipira Ó, uma galinha caipira Deixa eu chegar mais pertinho aqui pra vocês verem Tá aqui catando as penujas Tem que ficar bem, bem armadinha Bem limpo, né tia? Tem pessoas que hoje nem sabem, né tia? Nem arrumar, nem matar Nem limpar um frango caipira, uma galinha Alguma coisinha da roça Tá arrumando Porque o povo hoje, como diz, tá bem... Ovo tá tudo pronto, né? É Tem mais ali pra arrumar, pessoal Minha prima veio de Brasília e ela vai tá levando Tem mais aqui, a tia já matou Tá só arrumando agora Na época de feriado prolongado e a gente vem visitar a família A Claire veio, né, veio a mãe dela, eu vim ver a tia Vou passar mais aqui pro quintal pra eu tá mostrando mais pra vocês Pessoal, ali tem as galinhas da tia Tem até uns porquinhos que tá solto Ó, tem uns... tá preso aqui Ó os porcos, pessoal, correndo Ó, eles são leitãozinhos Que é muito pequenininhos Então eles tão passando na tela do chiqueiro Olha só que gracinha Esse aqui é o frango Tia matou o frango Olha ali, pessoal, que gracinha dos porquinhos da tia Ali, gente Tão pequenininho Eles passam na tela do chiqueiro, que é pequeno Ó Que gracinha Ai, pessoal, é bom demais roça Roça é uma tranquilidade tão grande, tão bom Assim, a gente é acostumado a viver na cidade Aí a hora que você vai na roça É uma paz tão grande Ver os animais, a natureza, né É muito bom Aqui tem um porquinho Ó, esse porquinho aqui Deixa eu ver o que tem mais Vou mostrar mais pra vocês Vou mostrar mais pra vocês Por ali Tem mais ali Natureza, muito bom Ah, vou mostrar o corral Também tem um corral Aqui tem um paiolzinho Que a tia guarda as ração As coisas pras galinhas e milho Ao pé de tamarindos Pessoal, ali é um corralzinho que a minha tia tira leite As vaca não tá aqui Que já Um prazinho já Já deve ser quase 11 horas da manhã E aí então já tirou o leite já Tirou cedo Eu acordei tarde Não vim cá É Filmar pra vocês Ver Eles tirando leite aqui Mas e Se tiver oportunidade Amanhã eu filmo pra vocês Que eu vou embora só amanhã Pra lá, pessoal É Os pastos da minha tia Lá Os pastos do Gadella Sempre que eu posso Eu venho visitar ela Aí agora como eu não Depois eu até vou falar pra vocês Gravar Falar pra vocês que Eu não tô trabalhando mais no supermercado Saí de lá Agora o meu serviço É motorista no transporte escolar Aí fica bem mais fácil Pra mim tá visitando a família Que eu não tinha nem jeito de sair Porque supermercado É de domingo em domingo, né Então não tem jeito de sair Aqui é o corral, pessoal Ali tem umas coisas da ordenha Ali tem uma casinha Aquela casinha lá É onde que fica Deixa eu puxar o zão aqui Fica pertinho do corral É a casinha que coloca o leite lá dentro Que não é onde fica o tanque De leite Que o leiteiro vem buscar Que a tia que entrega o leite Olha o pé de tamarinos, pessoal Tem uns tamarinos aqui Deixa eu puxar Só pra mostrar pra vocês Aqui na nossa região Chama tamarinos Esse aqui é muito bom Pra quem tem um tertino preso, né É tomar É bom pra Tertino preso Tomar o suco Muito bom Ele é bem azedinho Mas é gostoso Nossa, na presa Olha que vento mais gostoso Que tá aqui Ah, se eu pudesse Eu vinha pra cá Pro final de semana Gosto demais Nossa Minha tia é uma pessoa muito boa Maravilhosa Eu gostei muito boa Não é porque minha tia não Ela é uma pessoa muito boa Isso aqui é porque Eu já falei pra vocês Que é onde a tia Guarda os milho e ração E com espaço pra baixo O verdinho A serra lá Fica lindo Fica lindo Fica lindo Aqui, pessoal Tinha essa fruta aqui Chama noni, né Noni, né Pessoal, aqui tem uma fruta Chamada noni Tem bastante aqui no pé Um tempo atrás O pessoal tava bebendo muito Esse kit Diz que era pra curar câncer E contra câncer Não sei Se tem aí na região de vocês Chama noni Tem gente que faz Tira ele Faz um suco Compra Suco de uva E faz Juntamente com ele Pra tirar um pouco do gosto Mas tem gente que Toma ele puro Sem colocar no suco Eu fiz uma vez Pra mim tomar Eu coloquei no suco De uva Aqui tá cheio De noni Nossa, mas tem Carrinho de lenha Que a tia já preparou Aqui Ai, eu pus fogo lá Uma coisa igual a minha cara Eu ainda sofrei ainda Ela tava assustando Com as crianças É É ter ciúme Tadinha Tem uma coisa Que eu quero mandar pra ela Tá moia, né É Ah Eu não sabia Que ela tinha Outra neném, não Aí eu achei Que ela tava Agora postando foto Da Cecília Aí quando é feio A tia Márcia falou assim E o Daniel A tua neném da Lizange Nasceu Eu falei Ué, mas eu não sabia Que ela tava grávida Passou muito rápido É Nem sabia Que ela tava grávida Pessoal, eu tô aqui Dependendo também Aqui Carlinha Caripira Ajudar a tia Tirar primeiro Tirar primeiro Essas As penas, né Da asa Que é mais É maior Do rabo Enquanto eu acabei De colocar lá no fogo Bil Let acces Do rabo Segura Ten Se configura Se mois Danova Al ISIL Adina Série Clica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já tem já um milho cozido que a gente já comeu já, mas tem mais aqui. Coisa boa, né, pessoal? Fartura na roça. Fartura. Roça tem fartura. Bom demais. Aqui tem mangú. Esse mangú aqui, ele é de sal, não é de doce. O de doce é mingau ou cural, né? Esse aqui é o mingau de sal. Ele é temperado, pode temperar ele com cebolinha, pimentinha ou somente com sal. Outras pessoas deixam ele só água e milho mesmo. Feliz, você vai editar o que a gente tá falando, né? Mas igual meus vídeos. Você tá gravando, né? Eu tô gravando aqui agora. É, eu marro pensar. É aqui em cima também. Lascou, que nem pra cortar a tia o círculo. Uhum. Pega, pega aí ou tem que me mandar a brasa. Dá a cava mais rápido. Não, mãe, ela tá trabalhando? Ela quer fazer um vídeo dela primeiro. Ah, tá filmando. Ai, eu tô filmando o Alexandre aqui. Ai, meu Deus. A primeira vez que o Alexandre faz pamu em Minas Gerais. Sim, ó. Que é o resto para só no Goiás. Ai, ai. Temos a Goiana aqui. Então, semia conterrânea, eu também sou do Goiás. É? Dá, mãe, será? Não. Aí, mas... Goiana. Aí, mais ou menos aí. Glorinha, eu vou ajudar vocês. Você dá com esse peixe? Obrigada. Pessoal, fazendo pamonha. E tá uma chuvinha bem... Bem mansinha, vamos dizer assim, bem leve. Olha, caindo, ó. O chão aqui tá meio molhado, ó. Não vai dar pra mim filmar a chuva, porque tá bem... Vocês querem alguma ajuda? O chão aqui, mas eu não dou conta de fazer esse não. Eu dou conta de amarrar pra vocês. Porque eu não dou conta de fazer esse copinho e poder para amar, senão. Se o filme aqui é só mais um pouquinho, e aí eu vou ajudar ele pra vocês. Se você quiser cortar também. Tá difícil, né, né, filha? Tá difícil, mas tá agarrado. Tem que dar mole. Tá. Eita. Isso que eu falei, ó, que coisa de doce é... Essa é uma coisa mais linda cobre, né? Probre, né? O que ele não toma lá, ó? Eu acho que essa cama é com maior Você truou, né? Você truou, não acha? Não é fru, né? Você truou, 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 né? da matraca? Não, foi em Deus ouviu. Os carros paravam lá na rodovia, na linha do Pedro Alfonso ali ué, plantavam debaixo de rio do lado de cima da rodovia ali ué. Vamos lá ver a água, Matheus? Pô Deus, eu não podia postar aqui no outro, entendeu? Uma ferramenta, né? Que outro? Estou olhando lá, hoje a outra, essa rio dela está feia, ué. Paiou nela, ué. Vou dar uma andadinha aqui. Ei pai, o Pupacete comprou lá no... Uma chaca lá, já dá pra implantar o trem lá, hein? Hã? Uma chaca do Seijão lá no Pato, lá perto da minha. Sabe o que dá pra implantar o trem lá? Que a dela, a dela eu vou só plantar ué, porque é a dela, hein? Vou construir na minha... É só o Giló, ó. Giló branco, ó. Aqui no meu sogro tem essa espécie aqui de Giló branco. Eu vou marchar até um ano e não traz de volta. É sem vergonha, né? É com oito a machada. Pegaram o jogo do Mato, Daniel. Eu usei só cinco. É? Tirou, veio só com cinco. Os bichos devem ter pegado os outros. Hã? Gavião deve ter pegado os outros. É, é porque... Eu tenho um bocado de cachorro, eu não estava aqui, né? Aham. E hoje... Aí hoje ela foi na porta comigo. E eu... E eu fui lá no... Lá era 11 e eu... Tirou tudo. Não ficou nenhum. Seguiu ela pra ir lá no ninho dela? Chegou... 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 Olha a caieira. Olha o tamanho... Dessa árvore em cima da... Da pedra. Olha aqui. Ó... Ela começa aqui, ó. Aqui está o chão, ó. Ó... E vai subindo. Ou a árvore vai... Acho que é... Gameleira que chama essa árvore aqui. Vai subindo. Vai, vai, vai. Tira... 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 E aí 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 Pode dar a árvore, Matheus Aí Ah, tá fininha Ah A garota é na hora, hein Essa árvore é de mim Isso aqui também, isso aqui também tá atrapalhando Você vem pra quê, isso aqui, ó? Não, não tá atrapalhando E aí, pra quê que você tá atrapalhando isso aqui? Eu tenho pra lá, amor Pai, dá licença, porque o pai era um vídeo Deixa eu ver o vídeo, rapaz E aí Ih, sai do balaninho Não é que eu tô do lado errado, você não tá vendo? Esse lado aqui, você acha Vai ja baixar a pessoa A hora que a gente vai cair, você tem que parar Abre tudo bem, não tá? A gente dá a gente Leva ele também, ele tá dele Leva ele Eu tenho que cortar de cara um bocadinho, deixa Escorre ele, quer que eu menino lá, rapaz Eu também trepanalho demais A minha menina que é a primeira gaia ali, deve subir lá e cortar a menina. Essa gaia ali mesmo, ele tá rolando aí hoje. Vamos ver se nós puxamos. Você vê que é já grande? Meu filho tá cortando essa árvore aqui pra destampar uma outra, que o meu filho plantou aqui um tempo e ele ganhou essa plantinha na escola. E aí... Só que ela tá tirando a força da outra. Eu vou ter meio imune aqui. É mesmo? Tá zoando aqui, em redor, em redor, em redor, encostou no início. Bate a mão ali. Não, eu tô com os dois mãos. Vai cair, não tem nada. Olha, de vocês não são. Três? Tudo. Abre a broba, esqueminha. Vermelho, né? Deixa ele assim, deixa ele assim. Vou tirar a gaia dele pra deixar... Deixa eu cortar por causa do gaia ali. Deixa eu botar aqui. Ele tá ardendo demais. Seu irmão. Abra lá, bicho. Aí, ó. Tá destampando essa árvore aqui. Pequena. Pessoal, eu odeio... Eu odeio o telefone falar isso. Filma, amor e bondo. Puxa por minha mãe. Nossa, filma aqui, deixa eu ver. Aqui, pessoal. Filma. Bem aqui assim, ó. Tem nada vermelho. Tem um vermelhinho aqui, ó. E foi bem aqui, ó. É esse vermelhinho aqui, ó. Não, aqui, ó. Não tem nada aí, não. Não, porque daqui a pouco vai ver. Ai, ai. Meu ferroado da queda. Olha, o que eu faço aqui pra fazer os gatinhos aqui. Olha quando to sujou tudo. É sobre. Olha quando te da aquela picada assim que você... Pronto. O empregado tem que cortar a mão. Ai, já tô livre, gente. Olha aqui, ó. Mas essa gaitinha de cortar ela, gente. Essa palhaça da mineira, né. Mas quando subir lá, né, eu não tô prestesando pra nada mais. Eu subo. eu só subo, ando com um cortarão 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 e ele cai comigo, né? ele cai comigo, né? e o jeito nada, ful Fred! pega! pega! ai, Deus juro que meu telefone, Lani minha subida? aqui, gente, vontade de ver o senhor que está de trabalho vontade de ver o senhor que está de trabalho nossa senhora o Otálie querendo subir nessa árvore aqui pra cortar o pé uma parte dela isso aí é o que? gameleiro, Zeca? cuidado ela não dá conta não, Zeca, não alto demais nem se não parece que tem rígido que você não vai escorar nem que ele está isso aí é uma tardena igual, nossa as forças vão ser escutaradas escadinha ali, escadinha não é pra subir não? a mãe quer vai ver se é que se for ter esse porquinho aqui Zeca, esse pé de mamão vai dar pertinho assim a gente não tem aquela escadinha aqui não vai se pegar, se você pegar ela escapou mas se a escada for ter aqui assim, ó aqui assim, ó só faz que vai acho que ela dá pra subir aí dá pra você pegar na galha lá você pegando aqui a galinha fina lá, você sobe, ó porque se cortar aquela galinha lá, a filha não tem doida e aí, Zeca é um trabalho pessoal, olha os mamão, ó cheio de mamãozinho pequenininho e pé pequenininho e tá cheio de mamão, ó é um beleza fazer doce ó, ali mais mamão tem um aqui pequenininho olha só que gracinha ó tá por aqui pra ali esses mamãozinho é um trabalho grossa né, Zeca vai ter se o meu sacão se é melhor de costa na ponta do pé o gato com o meu sempre costa e vai quebrar minha garoba, né quebrar que é provou aí o Zeca tem que comer algo, né Zeca não, é que não presta, a gente tem que estar brigando da garota não, é gente, ó o Dennis que é cortando ali a árvore ali o pedaço da da menina o pedaço da galha ali da gameleira para parar de atrapalhar tá batendo sombra na outra e tá aniquilando a outra posição ruim dentro do prédio o vento é que é rápido é o vento, né Zeca é ali o que que é o vento, né cuidado, ela tá estressalando que eu firme de você que é essa galha caiu caiu vai deixar a garrada aí desce não vem não vem garrada no santo não, né caiu rapidinho, você viu viu Larissa o marimbondo tá doido pra dar um beijo aqui de novo porque tá rondando aqui ganhou um beijo do marimbondo aí no braço sem vergonha né vem pô, olha aí olha o ferrão vem pra cá vem pra cá não vem pra cá não é ip amarelo né amor é o ip amarelo é, olha só pessoal aí o Denis cortou um pedaço aqui da gameleira ó, muito grande uma árvore bem antiga aqui na chácara do meu sogro aí, o Matheus Henrique plantou essa árvore aqui ó tem um tempinho já quando ele tava estudando no ensino fundamental era bem pequenininho ele ganhou no dia da árvore ele veio cá e plantou ele lá em casa não tinha jeito de plantar plantou aqui na chácara do vô dele aí agora vocês tem uma noção do tamanho dela aqui ó é aí ó vocês tem uma noção do tamanho dela olha o Denis tá lá ó ele já tá grandona aí ele pegou e cortou um pedaço da galha aqui pra destampar um pouco ela que ela tava bafando ela eu não vou chegar muito perto porque o marimbondo já me pegou pegou meu braço agora pegou a cabeça pegou a cabeça do meu sogro e orei meu sogro e eu fui correndo pra dentro passar o quarnica pois é ele é enorme esse aí mesmo me ferrou enorme aqui ó meu braço o que? meu braço aí agora eu dei um destampado agora vai ficar bonito ó ó ó ó ó ó nossa eu vou filmando aqui vou lá pra dentro porque Deus me livre vou levar a tua pregada de marimbondo aqui aí vou filmando aqui só olha os bananeiros ó só olha os bananeiros ó meu sogro já lavou roupa hoje já sofreu um varal melhorou melhorou Zeca? tá sem remédio tá aqui ó um pouco pessoal olha aqui pessoal o remédio o que que é isso Zeca? o que? o remédio fala aí o povo arnica olha aqui pessoal o álcool arnica do álcool arnica do álcool é aqui Zeca? é nossa tá caroção daí nossa senhora creia bem que sei onde ele morreu deu até a boi de sangue eu acho que é o é o é o é o é o é o amarelo pai tá tu não? é o amarelo é o amarelo é o amarelo é o seu parecer né ah Mari então é aquele é pior ainda é o é o é o é o é o é o aqui pessoal já aumentou o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é a galinha entrou no cercado ó caraca que pessoal a mudinha de uva olha que gracinha olha meu sol pegou fez as mudinhas plantou aqui junto com a cebolinha depois já vai fazer o estaleiro para colocar o é o que gracinha das mudinhas pode ser essa perna nem essa eu matei ela mesmo mato na hora é Ima matar ela eu vou ficar para fazer a janta Sai, Diú! Sai daí, Diú! Vou encanar a mandioca aqui.